Música Ai caralho, ai caralho, ai caralho, ai caralho Que as coisas caralho Que as coisas caralho Que ela tá tipo um imigrante, só pensa em viajar Tá tipo um imigrante, só pensa em viajar Vem de Cuiabá, pa sampa só pra me tocar Ela vem de Cuiabá, pa sampa só pra me tocar Ela vem de Cuiabá, pa sampa só pra me tocar Ela beijou no meu iPhone, quer usar minhas correntes Ela beijou no meu iPhone, quer usar minhas correntes Eu sou do doce, jogo todo o dedo Se eu for patricinha, eu gosto na lente Eu sou do doce, jogo todo o dedo Se eu for patricinha, eu gosto na lente Eu sou do doce, jogo todo o dedo Se eu for patricinha, eu gosto na lente Ela vem de Cuiabá, pa sampa só pra me tocar Ela vem de Cuiabá, pa sampa só pra me tocar Ai, caralho, caralho, caralho Quero as coisas, caralho Quero as coisas, caralho Ela tá tipo imigrante, só pensa em viajar Vem de Cuiabá, pa sampa só pra me tocar Ela vem de Cuiabá, pa sampa só pra me tocar Ela vem de Cuiabá, pa sampa só pra me tocar Ela beijou no meu iPhone, quer usar minhas correntes Ela beijou no meu iPhone, quer usar minhas correntes Eu sou do doce, jogo todo o dedo Se eu for patricinha, eu gosto na lente Ela vem de Cuiabá, pa sampa só pra me tocar Ela vem de Cuiabá, pa sampa só pra me tocar Esse é o DJ F7 Esse é o DJ F7 Esse é o DJ F7 Só toca fumadão